Música Bom dia galera, boa tarde, boa noite aí Pessoal aí que curte bastante abelha, um alô pra todo mundo E eu vim relatar uma coisa aí que aconteceu e a maioria do pessoal aí não dá muita atenção E o que que me aconteceu aqui foi o seguinte, ontem eu andei transferindo o enxame meu de jataí pra uma caixinha né, como dá pra você ver ali E me aconteceu o seguinte, vou relatar ali o problema que me houve Peguei e transferi o enxame normal, era um baita do enxame ali, como é que vocês estão conseguindo ver, tem um movimento bem grande de abelha né Vou aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem Ó Qual é que foi o problema aqui? Eu transferi ontem, no sábado, e hoje no domingo quando eu cheguei e vim aí olhar o enxame, o que que aconteceu? Eu peguei a tampa da caixinha aqui no chão, a vedação, o plástico, a tampinha de plástico, as duas estavam aqui no chão E o enxame tava todo comido, quem que fez isso? Aconteceu o seguinte, aqui adentro ó Tá vendo aí ó, essas telhas? Um baita de um furo Ó aqui em cima ó, pedaço de cera Plástico todo mordido aqui ó Olha só Cara, tem um gambá morando dentro dessas telhas E o que que eu vou fazer agora? Como? Como que eu vou resolver isso? Simples Ele pode até derrubar tua caixinha, mas bota parafuso Meu erro que eu cometi Deixar a tampa sem parafuso Ah, mas ele abriu Eu tinha essas telhas, tem uma até que tá no chão ó Que ele me derrubou esse desgraçado E me comeu o ninho inteiro A solução do problema aqui é Ou tá aqui do lado, como vocês podem ver Ou se não pegar o bichinho Não aconselho fazer isso né, porque É um bichinho da natureza Ou se não pegar ele e levar pra outro lugar O problema é tu conseguir tirar o bicho velho aqui de dentro Porque Olha o tamanho, o tanto de telha que tem aqui Isso é bastante Tu vai passar uma semana inteira aqui tirando o telha Pra arrancar o bicho velho daí O que que tá pra fazer? O único jeito é Fazer uma tocaia de noite e botar Ficar por perto aqui com uma lanterna E abater o bichinho Ou tacar os cachorros atrás Pra ele subir mais alto e daí tocar ele embora Mas se ele tem ninho, ele não vai fazer isso Ele vai voltar E aí o que que eu digo Ah, comeu todo o ninho O que que eu vou fazer? Se a rainha tá E tu tem suprimento Tem pólen Tem pote de mel guardado Tem cera E tu oferecer pra elas A rainha vai continuar a postura normal Porém Elas vão demorar uns dias aí pra organizar A casinha delas Eu fiz isso já Agora quando eu vi de manhã cedo Ofereci Não ofereci pólen Não ofereci mel Mas eu ofereci cera Pra elas ajeitar o ninho pra elas O que que vai acontecer? Em poucos dias aí Elas vão formar o ninho legal Né? Vão organizar tudo direitinho E daí eu vou olhar pra ver Se elas tão Se elas tão Colocando postura Se elas não colocando Tão colocando postura O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou abrir uma caixa Eu tenho uma caixa aí Tem uma outra caixa lá embaixo Vou pegar uns três discos de cria E vou largar ali dentro Abrir um pouco a cera Vou largar ali Tampar com uma outra cera Por quê? Porque a rainha tá aí dentro Por incrível que pareça Eu consegui achar ainda Ela O número de abelhas É bem grande Tá bastante Populoso em chame Então Não tem problema Sabe? Botar a cera ali E elas vão se organizar Em pouco tempo O que me preocupa É isso aqui, ó Ó o bichinho caminhando ali Ó, dois, ó O forídeo é desgraçado A sorte que tá bem vedado Só tem essa entradinha aí Pra elas entrar O forídeo é Filho da puta Então Vocês que tem um enxame Que foi atacado aí Por coati Por Por raposa Por Algum bichinho assim Um bichinho silvestre Que Por natureza Preda, né Porque ele Tem fome Ele vai comer Né Ele Destrói o ninho Come os Os discos de cria ali Sobra pouca coisa A solução É oferecer Se a rainha tá É oferecer cera Né E Oferecer ali Suprimento pra elas Fazer Retornar E fazer o ninho Delas Caso contrário Se a rainha Não esteja lá Aí Aí complica, né Daí Não tem mais muito o que fazer Ó o desgraçado Tentando entrar ali Na entradinha Que é bicho prago Por isso eu digo Gente Muito cuidado Furidio é Desgraçado Certo? Grande abraço aí E é uma lição Que eu aprendi Parafusar sempre As tampas das caixinhas É uma lição Que não é de agora Que me acontece Já teve um tempo atrás Que eu perdi Duas caixinhas No mato também E Eu não dei muita bola Pensei Ah, perto de casa Não acontece isso Tô aí, ó Dá o que? 200 metros de casa E Me aconteceu a mesma coisa Então gente Serve como lição E é uma Mensagem Que eu passo Para vocês aí Beleza? Dá um joinha aí Clica no like Agradeço Por visualizar Meu vídeo aí E um grande abraço A todos